Bem, vamos pegar agora, acho que a primeira coisa a fazermos, eu não vou estar estartando pela parte artística, modelagem 3D, edição, mudança de skin, não, eu vou estar dando foco primeiro na mecânica, como o próprio post diz, de aviação, depois sim vamos estar vendo como é fazer manipulação em relação a parte 3D. A parte 3D na verdade é menos importante quanto ao projeto, quanto ao curso, dá um pouquinho em Project, você vai ter aqui a opção Simple Seeds, Simple Scene, Scene, vamos começar acertando por Aircraft Jet, que é o que, avião a jato. Esse parece que não tem nada, aí você vem aqui em Hierarchy, né, a aba de Hierarquia, ok. A gente tem os itens responsáveis pela interface, sistema de rings, é, tem aqui, sistema de ring que é o sistema do que? Sistema de anel, né, sistema de controle, em relação ao que? A câmera, ó, clicou aqui, olha só quem tá aqui. A câmera, ela acompanha, nada mais ou menos, do que o modelo 3D, a mesh, tá, acompanha, ela está atrelada ao avião. O que é legal, o que é legal e interessante desse projeto é que ele já vem pronto pra você também trabalhar aí na sua tablet, né, ou no seu smartphone. Aqui, tanto responsável pela parte do eixo vertical, quanto horizontal, floor, o piso, o grid, tá aqui, presente, como vocês podem ver, é apenas uma malha simples, porém, ela possui o que? Colisão. E, eu sei disso, porque, além do gizmo aqui, alaranjado, denunciando isso, passa a vir no espectro e você se deparar, já se deparar com a colisão, ok. O que acontece? O que acontece? Vai representar as nuvens, né, olha só, tem nada mais a menos do que um objeto vazio associado a um program, um script, na verdade, em C Sharp, do qual a gente vai abordar mais à frente, não, no caso aí, faz a simulação das nuvens, através do sistema de partículas, tá, não é difícil, é simples, tá, mas vocês vão ver como é que podem customizar e configurar a própria emissão de nuvens, simulação de nuvens, ok. Aircraft Jet, tá aqui, né, o que é legal, vocês podem observar, ele tem toda a parte de colisão, feito por vários elementos, bem primitivos, você pode ver que eu tenho uma cápsula aqui, né, ó, se você for expandir, ó, você tem vários elementos, são várias meshes, né, ó, todas separadas, então, assim, vai uma dica ali, a gente vai ver isso mais a fundo quando formos abordar a parte relacionada à modelagem 3D. Esse é um modelo 3D feito, sim, um software 3D convencional, como o 3D Max e Maya, porém, ele é feito não numa malha só, ele é desse, ele foi desmembrado, feito, sim, é um modelo 3D único, porém, ele é totalmente desmembrado, ou seja, as partes são separadas, porque senão não conseguiria ter o que? mobilidade, somente, porque ele tá simulando o fato de ele ser um avião, no caso, a jato, eu não conseguiria estar fazendo manipulação aqui dos flaps, né, que é o, essas partes das asas que tem que mexer pra cima, pra baixo, é que consegue utilizar o vento, né, na direção, é como se fosse o lembre do barco, né, sem essa parte, o avião não consegue, ele fica sem rumo, você não consegue controlar o avião nem pra cima, nem pra baixo, então, o que faz o avião subir e descer, são essas partes aqui da asa, né, na verdade, até pra decolar e aterrissar, ele precisa, justamente, tá com essas extremidades da asa funcionais, tá? ó bom aqui são modelos 3d apenas separados né como você pode ver ok ele está totalmente agrupado mas você vai ver que se você tem que consegue estar aqui editando ele sem problema algum aí você fala é legal então quer dizer que eu tenho que deixar desmembrado as partes que pretendo está controlando animando ao longo do game play exatamente então as partes que vão estar que vão ser móveis você tem que deixar desmembrados para que você possa estar aí manipulando as mesmas sem dificuldade ok aqui no avião você vai ter associado o sistema de partículas que vai estar simulando a parte de combustão inclusive então não escreve de particular que é o já de partícula efeitos seja o efeito de partícula na jato a gente vai ver também se pode programação que assim o curso vai se dividir em três modos primeiro que vai mostrar a mecânica e a funcionabilidade que é esse que estamos aí está dando hoje segundo modo vai ser parte de programação inteligência artificial mostrando como é que é justamente o controle através da linguagem c-sharp e dos efeitos pelo javascript terceiro e não menos importante o módulo da parte que vai se ensinar como você pode sair customizando esse módulo 3d e com a parte de mapamento e skin você vê que vai ser um curso completo e abrangente iluminou luz né e parte luz eu tenho aqui atrelado veja que tem tudo atrelado meia gestão ao sempre no jato o ontó que eu tenho uma luz começo obstáculos eu tenho só alguns itens aqui que foi colocado através são obstáculos para o x mesmo tem nada demais tá ó aqui com a coração esverdeada possui colisão do tipo Mesh Collider e a parte aqui do Eversystem essa daqui talvez seja vamos dizer assim uma das mais interessantes porque essa parte aqui é que vai possibilitar justamente com que você esteja trabalhando com o Touch a parte de controle aí você vai falar quando você rodou o game ninguém viu as funcionalidades para mobile sim, não vimos sabe por que não vimos? é de um simples motivo porque foi detectado que eu estou no PC eu estou no computador de mesa no desktop então, a partir do momento que publicarmos para mobile ele vai detectar e vai mostrar as opções para eu estar justamente navegando com esse avião para mobile para tablet que é algo que inclusive eu vou começar a ver como que ocorre justamente esse controle para tablet a partir da próxima aula então antes de quando startarmos na verdade a parte da mecânica a gente vai começar pela parte mobile né stand-alone o fato de eu conseguir controlar na vertical e horizontal está aqui até o lado tá bom as ações por segundo permite a ativação desses controles por mobile ou não é aqui que eu faço ó ALO ativa o mobile device ou seja permitir a ativação no caso dos controles via mobile tá essa aqui é a parte avançada pelo touch né para mobile e a parte do sistema né da seleção via script é por aqui tá agora clicando aqui na nave eu quero vocês sabem eu quero vamos começar agora realmente a explorar a parte da mecânica né antes de adentrarmos a parte de publicação para mobile a gente vai publicar na próxima aula não só para mobile mas vocês vão ver ele funcionando é bem legal mas isso não iria jantar se não entendesse para que serve cada um desses itens né você vê que atrevado ao avião ao nosso jato tem uma coisa bem interessante que é um jogo de scripts que faz o controle da nave esses sistemas aqui de guiso né esse sistema de colisão aqui né que vai representar por esses guismos esvejados é a parte mais tranquila é a parte de menos tá porque eu digo para vocês tranquilamente que essa aqui é a parte mais eu queria dizer simplista né eu vou estar mostrando a vocês a abordagem em relação a ele né mas não é nada que você já não tenha conhecimento tá o que aconteceu aqui ao invés de ser associado um único como são partes desmembradas do avião né do plane ao invés de ser associado aqui um único um mesh collider né foi associado várias primitivas e por quê porque as partes vieram desmembradas aí eu posso aplicar um mesh collider só tudo de forma grupada pode só que não vai ter o mesmo nível de precisão haja vista as partes são móveis né principalmente aqui dos flaps né das asas então as partes são móveis então você não vai ter um grau de precisão tem o trem de pouso que ele sai para o quê que é aquela rodinha que sai para fora parte das asas etc e tal então é interessante é seguir a forma que está né e a gente vai ver como modificar a frente bem na próxima aula a gente vai estar vendo cada um desse programa observa eu estou com a opção really body aplicada tá o componente que significa o quê corpo rígido o que acontece sem massa sem massa eu não tenho aplicação da física sem física não tenho como criar ali um uma na verdade um efeito uma ação para estar o quê poxa vida é propenso a voar cair subir etc e tal então não tem como estar trabalhando com um game que seja um simulador de voo ou um game que simule voo sem outra aplicação de física tá então a massa é 1 que é a massa 1 é a massa absoluta drag eu estou colocando de forma sensível um valor baixo justamente para o player conseguir ter essa sensação de fisgado em relação ao player a detectação é discreta e tem que ser mesmo para não ficar aquela coisa brusca não estou travando nenhum dos eixos da navegação do avião então ele é livre para qualquer uma das direções que eu possa querer ir e a partir da próxima aula a gente vai pegar e vai explanar cada um dos scripts de programação eu tenho aqui o airplane control esse aqui é o principal esse é o primeiro item sucessivamente eu tenho scripts relacionados a ângulo animações áudio o principal é o primeiro que é o controle realmente sobre o avião propriamente dito aí depois eu tenho aqui na armada a menos relacionado aos eixos os flaps os efeitos de animação áudio e outros mais que a gente vai ver um a um então a partir da próxima aula a gente vai explanar a parte de código de programação do controle em relação a aeronave ok dúvidas só entrem em contato comigo ok Skype e e-mail Facebook mas pode ficar tranquilo aqui vamos desminilar e distinchar cada um dos itens relevantes e distinchar